Muito contigo, vai, vai, vai. Ah, que bom, que legal que você teve esse apoio. Até mesmo dele também, do meu marido também. Primeiro, ele ficou meio em choque, né? Disse, meu Deus, mas e meus amigos? Todo mundo, o que era só eu que olhava, agora todo mundo vai ver. Ele falava, mas sente boa dele. Ele, tá, não, tudo bem, vai lá. Aí foi. Mas vocês têm um relacionamento aberto ou não? Então, assim, podem sair com outras pessoas ou... Hum... Suspense? Não, assim, a gente não costuma sair com outras pessoas assim, dessa forma. Mas eu sou uma pessoa que, se tiver que fazer alguma coisa, a gente faz junto. Ah, entendi. É, eu perguntei porque quando o seu marido, né, ficou com essa... Ai, todo mundo vai ver e tal. Mas aí você podia mandar uma... Mas é só você, amor. Todo mundo vê, mas só você me tem. É verdade, né? É, mas é verdade isso. Mas é, a gente é... aberto, assim, tipo, mais pra essas partes, assim, vamos supor. Se tiver que fazer alguma coisa, eu sempre falei pra ele que eu queria ser uma mulher diferente das outras. Desde quando a gente se conheceu, assim, nós nos conhecemos, eu falei, eu não quero ser um casal normal. Corre, meu marido de Deus tá querendo me matar. Ah! Não me mata, meu marido. Mas ele falou isso. Daí eu falei isso pra ele, né? Eu falei, não, eu quero ser diferente porque eu sei que o homem... Eu falei, é claro, a mulher também tem vontade de ficar contra os homens, né? Mas eu falei, o homem é bicho triste, né? Vocês são terríveis. Então eu falei assim, se tiver que fazer as coisas, eu não quero ser chifrada. Então eu vou que faça junto com o mico. Ah, boa, entendi, né? Esse que eu penso, é a forma de te ajudar, né? Assim, que ele, né? Sim, que você compreenda, né? Que é natural que... Eu penso assim, né? O homem, ele não vai ficar só comigo, só a minha, pelo resto da vida, né, gente? Ele não vai querer só ver a minha. Então, assim, se tiver que fazer, a gente faz junto. Eu sou companheira pra isso. Ah, que legal, bacana. E aí, como que...